O rato na pista, dentro do ouve sabão Derretei, ouve estirei, era a terceira missão Não hesitei, acelerei, mano, naquele instante Porque destruiu o patamar, era o marco da canção Algum comente aqui me deu pra eu falhar o instante O rato na pista, dentro do ouve sabão Acionei o patrão, batia o rato mais quezinho O rato foi, o rato foi, o rato foi, o rato foi O rato foi, o rato foi, o rato foi, o rato foi, o rato foi E eu, 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 eu acelerando E eu, eu estarei a pista, curando o dano E eu, 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 eu O papudo passando, saia da minha mente Eu vou, eu, eu, eu vou, eu vou, eu, 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 eu Encontrei o carro, nascer a vida, você vai Eu, 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 eu Televisão fruto é estampado Eu parto do meu rosto É a minha morte É a minha morte Na maior traca cidade É a minha mãe do show E a minha mãe do show é a minha mãe Mas eu sou vagabundo Querei recuperar E não me treco tanto Sou parte do 5x7 Se for preciso eu falo Não falo da missão Eu não falo não Fugir, pujar, tá A minha mãe do meu menino Esse não vai ter cheio A bala vai comer Foi quando o negociador Eu vou procurar a notícia Eu vou procurar a notícia Eu vou procurar o telefone Eu me surpreendi Quando eu aprendi Eu me corrompo E lágrimas Pelo tempo Se eu volto Eu vou procurar o telefone Repetindo o sonho Repetindo o sonho Repetindo o aluno Sai Eu tenho um dia Você sabe me encerrar Quando eu trago o meu mar O que você vai brilhar Sem o quarto E eu faço a disponibilidade Você não batear Eu sou um sonho Eu sou um sonho Eu sou um padrão Meu café Eu sou um sonho Que mais eu sou um Álvaro De que Roam De que Roam Eu sou um sonho Eu real beginning Melhor Me arrasando E eu vou procurar Maireiro Que eu me consegue Apare discord Eu sou um explained Como ogebot O caminho É o mesmo O caminho É o mesmo É o mesmo O caminho das obras Muito obrigada